Eu não consigo acreditar, eu não consigo acreditar, simplesmente aconteceu, exatamente, bom, se você ainda não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, calma que eu vou explicar, primeiramente você tem que entender uma coisa muito importante, que tá rolando um evento de natal aqui no Block Fruits, onde existe a possibilidade de você conseguir um item mítico, exatamente, uma capa, essa capa ao qual provavelmente ela só vai voltar Ou no próximo natal, ou até mesmo, nunca mais, gostou, gostou da aproximação, assim, eu sei que você gostou, né, e eu estava fazendo, tava girando vários, né, pegando vários presentes, que eu vou explicar melhor um pouco sobre esse evento, mas eu estava pegando vários presentes, que é a maneira que você consegue, né, e ela apareceu, e eu não vi, então, mano, dá um pouco de risada na minha cara aí, vai Eu já não sei, se tem alguma simpatia, alguma coisa que eu posso fazer pra conseguir que esse casaco, que essa capa, que esse trem venha Ô Papai Noel, o que que eu fiz de errado pro senhor, meu bom velhinho, eu não fiz nada, me comportei muito bem, inclusive, eu mereci essa capa, vai Essa minha capinha aqui vermelha tem que dar uma aposentada pra eu virar o Papai Noel por enquanto, né, vamos aí fazer a boa, dar uma ajudada Olha só, vem um presente aqui, já vou pegar ele e... Fruta bomba E sim, família, sim, 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 esse é o assessório mais bonito e mais lindo do Bloxfruits É uma capa onde ela se mexe, mano, se mexe, cara Você pode aqui, por exemplo, será que a capa do Barba Negra tá mexendo? Não, você pode ver, ó, que a gente tem ela aqui e zero animação Então, você pode, por exemplo, aqui pegar essa capa aqui, ó, olha, olha a animação perfeita aqui, olha Nossa, o vento quando bate, nossa, olha a mexidez dela, aí só falta essa daqui ter Não, vocês podem ver que nada tem animação no Bloxfruits, nada Mas eles colocaram animação nessa capa que ficou sensacionalmente... Mano, eu queria isso aqui, olha como ficou... Não, fala sério, combinou comigo, cara Eu e essa capa parece que somos feitos um para o outro, ó E o que eu quero realmente ver é o que ela dropa, né? O que ela nos dá de vantagem E eu posso falar aqui com o Nerd, né? Deixa eu ver Concede você 10% a mais de dano em frutas E um extra instinto de dodge, ok? Eu tenho um instinto... é... um... um dodge a mais no... do Haki É, não é muito bom não, viu? Pra ser sincero, não é muito bom mesmo não Não sei, não sei, mas uma desviada pode ser interessante Mas tudo bem, né? Você deve estar se perguntando como consegue... Cara, eu já vi gente pegar isso de primeira, tá? E eu não tô nem brincando, tipo, eu realmente vi a pessoa pegar isso de primeira Só que, gente, essas coisas não acontecem conosco Essas coisas não acontecem com a gente Não acontece mesmo, fazer o quê, né? Bom, um dia, quem sabe, a sorte bate na nossa porta Mas, o que eu tô falando é o seguinte Tá rolando um evento, né? Onde a cada uma hora, é... aparece um presente E você tem que estar lá no local Você estando nesse local, você consegue pegar um presente Pegando um presente, ele pode vir... vai sempre vir frutas, né? Mas tem a chance de vir a capa E como vocês podem ver, essa capa, ela é mítica Ou seja, antes só tinha um acessório mítico, que era a capa do Barba Negra Agora, simplesmente, colocaram dois O Party Hat e o Holiday Clock Então, tipo assim, né, mano? Eu lutei pra pegar essa capa do Barba Negra Pra falar que eu era, tipo assim, que eu tinha o único item mítico Agora eu tenho mais item mítico Então, tipo, não dá mais pra eu falar Tá, eu sei que eu coringuei, mas tudo bem O negócio é que, mano, eu tô muito feliz de ter conseguido essa capa Eu até fiquei com medo de não conseguir essa capa Porque reza a lenda que esse evento vai acabar hoje Exatamente, esse evento reza a lenda que vai se acabar hoje Só que eu não sei se isso realmente é verdade, tá? É uma informação com a qual eu não posso passar Mas, cara, como tem algo que tá sendo repercutido por muitas pessoas Eu acredito que isso realmente pode acabar hoje Então, mano, aproveita enquanto é tempo pra você conseguir também pegar a sua capa E como eu tava falando, esse evento, a cada uma hora, né? Você vem nesse local aqui, você precisa estar dentro desse círculo azul Azul não, mano, tô vendo o quê? Esse círculo verde Dentro desse círculo, você precisa estar antes dessa uma hora Então você pelo menos precisa, tipo assim, tá Vamos supor que agora são seis horas Seis horas, né? Vai dar seis horas Você entra no servidor 5h55 e fica aqui e vem aqui Você precisa pelo menos estar um minuto antes aqui dentro do... Tipo, antes desse tempo econômico zerar Então, tipo, se você entrar faltando cinco segundos, ok Um segundo, ok Mas você precisa estar aqui dentro Vai sempre vir um presente pra uma pessoa, né? Vocês viram aí Se tiver as doze pessoas aqui Vai vir um presente pra cada Aqui é safe zone Então você pode vir, pode ficar tranquilo Quando você pegar o presente, você vai conseguir uma fruta Mesmo se virar a capa, você vai conseguir uma fruta Foi por isso que eu acabei que não vi, tá? Eu simplesmente, quando eu tava ali pegando o presente Eu falei, ah, mano, se vir, vai vir só a capa e vai equipar direto Só que, cara, eu não vi E eu até agora ainda não consigo, mano Parar de pensar, tipo Mano, ficou muito bonito isso, na minha opinião Eu sei que, tipo, é algo meio simples, né? Uma capa mexer, não é uma capa tão OP e tal Mas, cara, mexe, velho Olha como a gente fica estiloso Ô, parece, sei lá, mano Que deu um glow up aqui O pai ficou, tipo, bem mais bonito, né, mano? Ó Nossa, eu fiquei Faz o teu... Eu tô brincando, tô brincando Mas, cara É... Tem muita gente falando que esse evento vai acabar É... Eu não sei Eu acho muito pouco tempo Pra falar a verdade Eu acho pouquíssimo tempo Mas se a gente for pensar Da mesma maneira que teve o evento De... De... Do chapéu, né? Onde teve os confetes Esse... O evento dos confetes durou sete dias O evento do Bloxfruits Ele foi atualizado dia 11 É... Do horário brasileiro, né? 10 horas da noite Do dia 25 Então, se a gente for pensar Que lá é duas horas a mais Eles atualizaram Nos Estados Unidos Dia 26 Tipo, meia-noite É... Tipo, meia-noite do dia 20 Meia-noite do dia 26 É isso Meia-noite do dia 26 Ou seja Se a gente for contar uma semana, certo? É pra dar meia-noite do dia 2 Então, assim É... Mas tem gente falando que vai acabar hoje Eu acho que talvez pode ser Porque vai ter aquele evento Da... 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 Ó, da raça V4 Então eu tô ansioso também Pra poder ver o que tá acontecendo Então, cara Se você pode gastar as suas últimas energias, né? Agora as suas últimas energias De final de ano Inclusive, o Feliz Ano Novo pra você Que esse ano seja maravilhoso Mas... Mano Se você pode gastar as suas energias Se você ainda tem Tente rodar o baú Pega Coloca no seu relógio A cada... É... No seu telefone A cada uma hora Te despertar ali Tocar um alarme Pra você ir lá Só entra, pega E vaza, cara Porque eu não sei Quando essa capa vai voltar E é um item exclusivo, né? Além de ser mítico É... Então eu não sei Tipo, é um item Relativamente bom Não é aquele item Mil maravilhas Mas, cara Olha isso aqui E você pode conseguir Tanto no primeiro mundo No segundo mundo No terceiro mundo Enfim Basta você simplesmente Entrar aqui no círculo E, cara Eu já tava pensando Que eu não ia conseguir Eu queria muito Poder mostrar pro Nicolas O Nicolas Ele tá há muito tempo Tentando De verdade Há muito tempo E, assim Ele não conseguiu E eu queria, tipo Esfregar um pouquinho Na cara dele Mas, cara O Nicolas desapareceu Eu queria poder Brincar um pouquinho Com ele Mas eu não vou poder Fazer isso Mas também tadinho, né, mano? A gente faz isso E, tipo, ele não consegue a capa Enfim Corre Porque senão, ó Dica do pai Você vai perder Então você não quer perder Essa capa, não E aí Um Obrigado.